Música The Lobos, galera, que estão aqui nesse setor, como a gente pode conferir, alguns esqueletos aqui, infelizmente alguns que já passaram por aqui e não tiveram boa sorte, e são mapas que, na base dos jogadores, tem muito pouco gold, galera, e o gold se é predominado no meio do mapa. Geralmente, jogando de viking, os jogadores vão de drush nesse mapa, muram, ou, às vezes, eles podem tentar fazer alguma coisa diferenciada, mas, por padrão, geralmente são essas estratégias. Só que agora tem um detalhe, esse mapa não tem como murar, galera. Então, porque o mod, ele é instalado à parte, não é permitido muro de palissade, e também nem muro com wallstone, nem gates, nem nada do gênero. Placar de 1x0, galera, para o The Max. Todos os games vão ter sete ao total, não vai importar quem tiver mais vitórias ou menos, é um método de exibição, galera, onde todos os mapas estão num sistema de teste. Muito provavelmente vai ter em breve um campeonato organizado com esse novo mod, chamado de No Walls Mod. Então, a gente vai conferindo aqui, acelerado, T2 versus The Max. Os jogadores, o campeão do Masters of Mega Man, galera, jogador espanhol. O The Max, se não me engano, galera, ele é um jogador da Finlândia. Então, a gente vai conferindo aqui o approach inicial, pop 13, para os dois players. E vamos conferir, galera, como é que vai funcionar a caçada ali do boro. Ficou ali, galera, prejudicada. A gente tem aqui, pessoal, a exploração, então, na base do adversário. Vai organizando aqui. Tem o segundo boro ali. É um mapa muito comum de ter boas roubados, galera, com voos, coisas do gênero. E ele fez ali, galera, loom. Ele não vai querer arriscar o couro perdendo o view. Às vezes, também, eles sofrem com lag. Um fator interessante nesse mapa é os lobos. Os lobos dificultam qualquer possibilidade de você tentar fazer até um flush nesse mapa. Mas é possível de se fazer, sim. Mas você vai ter que ter cuidado no transporte dos views fazendo exploração. E como eu comentei, é por padrão, geralmente, feito o drush nesse mapa. Vamos conferir, galera, o TA2. Ele deve também estar ligando a sua barraca logo ou... Não, ele vai jogar de forma... Para feudal, galera. Então, ele vai jogar contra a drush, galera. O D-Max, então, ele é um jogador agressivo. A gente conferiu. Eu não conheço muito bem esse jogador. Mas ele foi muito agressivo, galera, no primeiro game entre os dois players. E não deu muita chance para o jogador TA2. POP 22, 23. Agora, por causa dos milícias para D-Max, galera. Ele vai começando a fazer, então, a estrutura fechando a sua base com casinhas mesmo. Aqui, seria interessante já passar somente um palissade. Mas como não tem, então é isso aí, galera. O jogador tem que se contentar com casinhas. Vamos aqui conferindo, galera, o transporte dos milícias. Ele fez... Geralmente, ele faz uma pesquisa de mapa para evitar a localização dos boars. Conferir aqui, galera. Agora, lá, então, os milícias do jogador TA2. Já tem, inclusive, ali um dos milícias, galera, machucado. Mas aqui tem um detalhe importante. Aqui tem, galera, uma elevação. Ele vai ter... O ponto-chave ali era a tentativa de buscar, galera, os views dos dears. Só que ele tem que fazer uma volta, galera. Vamos aqui conferindo. Ainda o Max não está pegando também gold. Ele vai pegar gold agora para upar os milícias. Vocês podem conferir quem não está pegando frutinhas lá, galera, do TA2. Vamos conferindo aqui para baixo. Mas aqui é o spot de gold dele. Chega, então, agora, os milícias, galera. Com o foco de atrasar. O Drush tem só um objetivo principal mesmo. É atrasar. É, provavelmente, o jogador TA2 vai tentar, galera, fazer o jogo ofensivo. Um quarto milícias, galera, aqui dos vikings. Vai ficar interessante o ataque dele contra o seu adversário. Não tem como murar. E vai usar isso a favor. Vai direto lá, galera, na madeira. Olhem só. Tem que improvisar aqui, galera, todo o seu Drush. Vai fazendo aqui, galera, uma micro defensiva o Tito. Só que agora aqui vai ser dois arc ranges, então, do seu adversário. Ele não vai ter muita efetividade, mas vem com mais dois milícias agora. Ele pode dar uma encaminhada legal aqui, galera, o max. Vai, provavelmente, soltar arc. Logo, logo, já, galera, o TA2 aqui para se defender. Vamos conferindo. Vai fazer aqui, arc lá. Isso é um ofensivo lá, galera. Vai ser arc versus arc e skier dos dois players. Vem, então, galera, skirmishers aqui, defensivos. Tá sem gold, o jogador TA2. Ele deve estar coletando por agora. Vem trazendo, galera, mais arcs aqui pela parte da direita da base do seu adversário, o jogador max. Joga muito forte, galera, o jogador max. Tá, full skill aqui, basicamente, galera, o jogador de vikings. O Tito, o espanhol. São dois jogadores europeus, galera. Com... É muito interessante fazer com vikings, fazer vários arc ranges. Dá para fazer 3x4, galera. Dá para fazer muito army por termos o carrinho grátis. Então, começa a render cedo toda a parte econômica. Mais aqui alguns skirmishers. Já tem, galera, army upado aqui. Os dois players com um de ataque. Pop 49 para os dois players. Está idêntico, galera, o jogo difícil. Bastante disputado em vikings war. Começa aqui, galera, a fazer agora scouts. O jogador de max para dar uma variada. Com o objetivo de buscar, batendo em skirmish, galera. Ele vai pegar com os skirmishers. Um scout, galera, pode bater em muitos skirmishers. Vai ter que recuar aqui. Se obriga somente com o pick, galera, para evitar esse rush dele de scouts. Então, fica aí a dica. Full skill. Vamos aqui analisando scout, skirmishers, arc, o max. Full skill, o jogador pinto, galera. O problema de você fazer full skill é sempre o gasto de comida total, galera. Esse é o detalhe. Vamos aqui, 2.300 pontos. Tem uma vantagem, galera, leve na pontuação. Mas a pop é igual praticamente dos dois players. Aqui conseguiu, galera, fazer uma murada estratégica com casinhas. O jogador max. Aqui, galera, está fechando com o mercado agora. O jogador T2, mas vai entrar aqui, galera. Provavelmente já deve ter o seu army aqui de base chegando aqui, pessoal. A gente vai conferindo o deslocamento do army do T2, pessoal. É bastante army ali dos dois players. Pop 70. Víteis e agressivo na parte de feudal, galera. Em função de ter o air barrel grátis. E permite que você faça muito army. O T2, ele ficou housed. Ele começou a fazer, galera, aqui mercado com o intuito de segurar mesmo. Os skirmes aqui, galera. A gente foi conferir os rios batendo nos scouts. Mas o T2, galera, vai segurar aqui um pouco. Os dois clicam para a era castelo. Mas o T2, galera, sofreu defensivamente pra caramba. Sofreu muito defensivamente. Aqui, galera, o jogador T2. Ele vai ter uma chegada de cross agora aqui na sequência. Provavelmente cavalo. Está fazendo, galera, mais lights. O jogador Max vai jogando firme. Vai tentar, provavelmente, fazer um centro aqui, galera. No meio do mapa. Vamos aqui, pessoal, conferindo. Mais estábulos. Mais casas. Vamos aqui, galera, conferindo. Praticamente igual a pop um pouco maior, galera, do Max, que tem 60 a 53. Interessante ali, galera, o army do jogador T2 fez bastante arc. Vai obrigar, galera, a fazer workshop. Vai obrigar aqui. Tem dois. Está mais dois, galera, o jogador Max. Está o mix aqui de skill e arc. Então vai fazendo ali, galera, o workshop. A gente vai conferindo aqui. Vai fazendo também agora algum up aqui na questão econômica na sua base. Agora é o contra-ataque, galera, do jogador T2, que apesar da desvantagem no game, ainda tem ali bastante exército ofensivo. Tem muito cavalo, galera, com defesa mais dois. Vai ser, galera, uma ação aqui para cima do jogador T2. Tem muito cavalo. Todos eles com defesa mais dois. Tem mangonel aqui, galera, bem difícil. Uma combinação forte, galera, do jogador Max. Vamos analisar aqui, pessoal, como é que vai funcionar a soltura do army. E aqui agora, então, o contra-ataque, galera, do Max. Pode ser, inclusive, em reger esse ataque. Vamos analisar aqui, pessoal. GG. A gente conferiu. Foi para o tudo ou nada, galera, o T2. Não deu muito o que fazer ali, galera. Dependendo desse t-fix, não tinha como. 2x0 no placar agregado para o jogador T2, pessoal. Então, vamos conferir seu fechamento. É a segunda exibição do T91, os mods entre os dois players. 57 views, galera, contra 44. 56 unidades ali ele matou. Mais comida e também mais alguns outros recursos, galera. Então, é isso aí. Caso tenham gostado do vídeo. Comentem, dêem like. E até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL